Surgindo no final da década de 70, Mário Gomes virou sensação logo no comecinho de seu trabalho. O moreno alto de olhos azuis e voz marcante arrematou o coração de milhares de brasileiras. Surgiram estrela, mas infelizmente o ciúme e a inveja destruíram a carreira e a vida desse ator. Vamos saber um pouco mais dessa história no vídeo de hoje, mas antes peço que você comente sua opinião, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Mário Nascimento Gomes é natural do Rio de Janeiro. Ingressou no mundo da arte para realizar o sonho de seu pai, um apaixonado por cinema e teatro. Quando seu pai faleceu, Mário Gomes começou a fazer teatro, fez pequenas peças, até conseguir se tornar um dublê em uma novela exibida pela TV Gazeta. E assim os caminhos de Mário começaram a se abrir para o mundo da televisão. Em 1972, fez a novela Bicho do Mato com um pequeno papel, mas foi suficiente para chamar a atenção. E aos poucos o ator foi sendo notado e começou a arrancar suspiros das telespectadoras. Em 1973, fez a novela A Patota, mas foi em 76 que Mário Gomes ganhou notoriedade, como Roberto Leal na novela de enorme sucesso Gabriela. Mesmo sendo um coadjuvante, Mário conquistou o público e a autora Jeanette Clare já elevou o rapaz a protagonista em sua novela seguinte, A Trama Duas Vidas, de 1977. Ele viveu o cantor Dino César, assim Mário explodiu no país, era o principal galã da época. O colar que o personagem usava na novela virou moda por todo o Brasil, e a música que ele cantava na Trama também ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso. Mário então, que também era cantor, gravou seu primeiro disco devido ao sucesso e a boa fase que estava vivendo. Antes, no teatro, ele também conquistou fama e fez alguns filmes. Um de seus filmes era do diretor Carlos Imperial, que engavetou um dos filmes que Mário atuou, esperando que ele fizesse sucesso no país. Quando Mário ficou popular na TV, o diretor então resolveu que era hora de lançar seu filme engavetado, pois agora o desconhecido ator da época tinha virado uma estrela no país e o filme ia bombar. Tudo bem até aí. Porém, Carlos Imperial, para chamar mais atenção para o seu filme, mandou produzir um cartaz em que Mário Gomes aparecia com cílios postiços e perucas de mulher, montado como um travesti, algo que nunca aconteceu no filme. O ator ficou revoltado com o diretor por seu cartaz apelativo e mentiroso, e resolveu processar. O diretor Carlos Imperial também mudou o nome do filme, que era Ele, Ela e Etc., para Sexo das Bonecas. Pronto, foi um escândalo da época. O diretor ficou furioso com a estrela do momento pelo processo e, por vingança, espalhou um cruel boato sobre Mário. Carlos Imperial encomendou uma matéria no jornal em que Mário foi internado no hospital para retirar uma cenoura que ele havia introduzido em suas partes íntimas. O boato se espalhou como pólvora pelo país. Mesmo sem internet na época, o jornal era a principal fonte de notícia. A fofoca era assunto principal nos bastidores da TV, e o ator começou a sofrer com apelidos como cenourinha e perna longa. O público não queria mais o ator como galã, e ninguém mais usava o colar do personagem Dino César, era motivo de vergonha. Mário Gomes sequer conseguiu divulgar seu primeiro CD recém-gravado. Do dia para a noite, o castelo de Mário desabou. O galã era o cantor mais cobiçado do país, virou chacota e passou a ser desprezado por todos, inclusive por colegas de elenco. Uma mentira cruel destruiu sua vida. Na época do ocorrido, acredita-se que o diretor de Duas Vidas, Daniel Filho, estivesse envolvido no boato, junto com o Imperial. Pois Beth Faria, mulher de Daniel, até então se apaixonou por Mário e pediu divórcio para viver o romance com o ator. Até hoje, Mário acredita que, por ciúmes, Daniel Filho ajudou Carlos Imperial a difamar. Daniel Filho, então, se afastou da direção da novela e saiu do país. Mário processou o jornal por difamação e ganhou. Na época, o jornal teve que pagar 100 salários mínimos a Mário Gomes. Porém, o estrago já estava feito. Não dava mais para consertar. Sua carreira tinha ido por água abaixo. Ele entrou em depressão, ficou muito mal. Mário e Beth ficaram juntos mesmo depois de todo o inferno. E ainda dois anos após a polêmica, fizeram um filme. Mas se separaram em 78. Mesmo provando ser mentira todo aquele boato infame, o ator teve que insistir muito para ganhar novos papéis na TV. Agora como um simples quadruvante. O ator participou de outras produções como Plumas e Paitês, Jogo da Vida em 81, Sol de Verão em 82 e Guerra dos Sexos em 83. Anos após a polêmica, enfim, um ator ganhou um novo protagonista na novela. Vereda Tropical de 84. E voltou a ter fama. O papel foi bem destacado. O ator ganhou o troféu em imprensa de melhor ator em 84. Em 92, o ator ganha fama novamente em Perigosas Peruas. Depois atuou em diversas novelas, até os anos 2000. Foi para a Record e fez algumas novelas e se afastou da TV. Em 2018, voltou na Globo para fazer a novela Tempo de Amar. Em 2019, venceu um câncer de próstata. Se envolveu em polêmicas políticas com outros atores. Afastado da mídia, Mário começou a vender lanches na praia. E diz estar muito feliz com sua nova vida. O ator nunca esqueceu a difamação que sofreu, que destruiu a sua vida. Diz que isso acabou com sua carreira, que poderia ter sido muito melhor. Sem tantos altos e baixos. Mas tudo na vida é aprendizado e ele vê tudo como um recomeço. A vida de Mário Gomes é cheia de altos e baixos, mas ele nunca desistiu de viver. Hoje o ator tem 70 anos. O que você achou dessa história? Você sabia disso? Comente, se inscreva e deixe o like.